Um quilo de flow e eu tô no veneno Vivendo como eu quero O sonho é no inferno e eu vou como se fosse o único plano sincero Então, tá dentro do céu e o chão Gostei, gostei Rapazes! Vem que vem! Vai valha do todo o que vocês querem ver SANGRE! Vai valha do todo o que vocês querem ver SANGRE! Só viçai Eu já começo a se rimando Serra, o gente pode ir abaixando Abaixa o nosso beat pra eu mandar a rima Se liga no meu papo, eu chego aqui na drenarina Rumando o dia inteiro, o verso é verdadeiro Se liga no teu papo que eu chego aqui ligeiro Tencei pra caralho, represento no frio Já parei da turma do Didi Que passava tudo frio, o merda eu não minto Tu tá ligado, meu parceiro, eu chego aqui no julgo Sino do cristalho, eu chego aqui rimando Não pode aqui pesado, eu chego assimilando Sabe por quê? No rap eu mexo Tá falsa, tá fechando, tá caçando, caranguejo Se liga na levada, eu chego na armada Eu sou o nego drama e a porrada nessa cara Eu chego rimando aqui no momento Desenvolvendo, tu tá ligado, parceiro Eu chego no argumento Eu sou o nego drama, rima aqui o dia inteiro Seu dente veio do Nave Negreiro? Direito em resposta! Faz o terceiro segundo, MC Pelé Não, 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 não O merda é chato Cheio de escroto É melhor tá pescando do que pegar roupa emprestada com voto Tu é fraco www. former champion Não se imune Menil Por isso eu prefiro cantar Abaixa o beat, pelo ele rima Arrompa o tempo pra amareling Tira, tira, tira Minha por sur Caramba! Eu tocolhe a bola bem brinada close to the gun Do würde Craig, entrevistam a bola O bagulho é muito louco, mano Sou super duplo Maso 45 segundos, ele tem eu peso Ah! Não ahim please, ai ai Oh oah, oh oah Oh ooh, ei ai batação do site Oh oah Quanto eu dizia Marilene, vocês põe o chão, um põe Marilene? Marilene? E eu mor channels, , o quê que aconteceu? Ela cheirou, o pai dele morreu Caralho, vem o pai cheirou Se liga no bagulho, olha só Eu tô tranquilão Sou preto Feião Tá tão feio que o pai dele perdeu a visão Aí mano ó, eu tô gostando Porque ele era o médico e tava trabalhando Aí o bagulho é sério, olha só Cara Igualzinho a perpeta cagada Feia, estranha, escaralhada Nem quero mimar com esse planaca Palhaçada, palhaçada Lá na casa, rimar com você Bananada Direito de resposta Mais 45 segundos Roupa indestada Bananada Ó Quando eu dizer belência Diz e sem dente Belé? Nasceu deficiente E a criança carente Por isso eu chego fazendo um freestyle Que é coerente É roupa emprestada Para de pirraça Chota da tua irmada emprestada Que ela dá de graça Então se liga O rimo no momento Tu tá ligado Eu mando Eu chego aqui desenvolvendo Tô precisando fugir Me encontrar Mas primeiramente Meu dente preciso achar Quando eu vejo pedaço de doce Deixa eu falar Quando eu vejo bife Uma lasanha Consigo mastigar Se rima no meu papo O rimo no momento Gargulha muito louca Eu chego aqui desenvolvendo Tá fazendo assim Sua rima é escrota Todo mundo sabe Falta um dente na sua boca Não precisa falar Deixar eu rimar Se liga do meu papo Eu chego só pra te gastar Tu é feio pra caralho Rimo na moral Tô nem Cristiano Ronaldo É o que deu o título Para Portugal Vai se vir por ali Nosso nome respeita os MCs Meu lado esquerdo tá Pelé Do meu lado direito tá Negodrama Barulho que gostou da rima do freestyle Do meu mano Pelé Barulho que preferiu a rima do freestyle do MC Negodrama Negodrama MC Pelé Para de graça 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 Vamosointed Me исслед Vai daca Ataca Tá ligado E aí Concello Rapaziada Tomar o som Só levanta mão MC Pelé, só levanta mão MC Pelé! Só levanta mão MC Pelé! Agora só levanta mão MC Nego Drama! Só levanta mão MC Nego Drama! Só levanta mão MC Nego Drama! Para o que que é o meu terceiro round? Eu pego roupa emprestada, minha rima na sala clara Vê se Johnny presta o dedo, consertar essa cara dentária Que tá faltando vários, o rima no momento Se liga no meu papo, eu chego aqui desenvolvelo Cê tá ligado, domina? Que eu brinco, meu brinco Quando cê vai devolver o tênis do seu primo, menor! Coisa escuta! Vida seca pra boca! Devolver o tênis do meu primo, eu tô tranquilo Só quando você der, pensa para o seu irmão Se liga na parada, eu chego na levada Nego Drama, vai rimando e ia porrada na sua cara Pensa, meu irmão Eu vi a mão de Nego Drama, ele é entrada no feijão Meu irmão, eu quero só meio escroto Te mato na levada E tua irmã tá rodando no feijão, é uma puta cagada Se liga no meu papo, chego e eu ganho ele Meu irmão é tão preta que cai, eu faz de chance que eu tô caindo Eu te vi quase morri, também é um susto Minha irmã, perdeu essa causa ao custo Tu tá pegando? Tá segurando? Tá gostando? Se irmão é Carlos Augusto, vai pra puta que parelha Prechadas, o bumbafu, cabelo de bumbum Se liga na armada, eu chego na armada Vocês pediram, né? Eles pediram Caralho, esse cara O bagulho ficou pro colo MC Pelé, MC Nego Drama Pega aí Para do que gostou da rima do freestyle do MC Pelé O que gostou da rima do MC Nego Drama O que gostou da rima do MC Nego Drama O que gostou da rima do MC Nego Drama